Esse comercial da Skolbok é de 94 e foi veiculado inúmeras vezes na Globo. Após denúncia de um consumidor, o Conar decidiu entrar com uma representação contra essa propaganda por supostamente mostrar jovens numa escola aprendendo sobre cerveja. E gosta. Outro momento que gerou o processo foi que o rapaz supostamente pega as chaves do carro depois de beber para ir até o bar beber mais. A defesa teve que mostrar que, na verdade, todos os atores da cena na sala de aula eram maiores de 18 anos e que a chave que ele pega, na verdade, são as chaves para trancar a casa. Sendo assim, o Conar aceitou a defesa e arquivou o processo. Agora um comercial da Omino, da companhia Erig, que sofreu uma tentativa de censura bem absurda, cara. Omino, entre e fique à vontade. O Conar fez uma denúncia dizendo que o comercial enaltece a mentira e a hipocrisia, como se tais atos fossem indesejáveis para os jovens. A agência responsável pela marca entrou com defesa, negando que esse é o foco do comercial e que ele apenas retrata a realidade de uma forma divertida. No parecer final, o relator disse que não vê como esse comercial pode ser ruim para a sociedade ou para os jovens. Apenas alertou a marca para tomarem cuidado ao se dirigirem aos adolescentes e pediu o cancelamento da denúncia. Agora um caso bem curioso. Em 1995, esse comercial do Homo Progress tinha um tom bem futurista e terminava meio snob. Se liga aí. No futuro, uma nova força vai invadir milhares de casas em todo o Brasil. O Homo Progress com sistema PLEAT. O único que tira sozinho encardilhos e manchas difíceis como café e frutas. Vamos lavar esta camisa com sabão em pó de qualidade. E esta outra com o Homo Progress. O Homo Progress tirou toda a mancha sem usar água sanitária e sem afetar as cores. E deu um branco insuperável. Você não gostaria de viver no futuro? Chegou o Homo Progress com sistema PLEAT. Ninguém lava mais branco. Ninguém tira mais manchas. Apesar de ser uma estratégia muito usada nas propagandas, esse final do comercial não agradou ao Conar que entrou com um processo contra a propaganda. O relatório dizia que ao usar o termo ninguém lava mais branco ou melhor que Homo só Homo, a marca se coloca como superior às demais. Depois de um longo processo que teve um desfecho inesperado em primeira instância, a empresa recorreu e venceu pelo arquivamento do processo. Sendo assim, no relatório final, foi dito que o jogo de palavras usados no comercial não excluía ou desmerecia os concorrentes. Quem é o old school vai se lembrar desse curto comercial do Paulinho. Paulinho, olha a tosse. Paulinho, olha a tosse. Pô, meu, se eu ficar com tosse, minha mãe me dá bronco venil e pronto. É, bronco venil e ponto. Chega a ser engraçado, mas o relatório 64, de 88, votava pela proibição do comercial alegando que a criança abusava de certas situações perigosas com o pretexto de que somente um remédio que poderia curá-lo das consequências. Depois de um gigantesco relatório com denúncia e defesa, foi decidido que o comercial teria sim que ser alterado pra que a fala final do Paulinho não fosse mais usada na propaganda. Eu achei meio exagerado, mas tudo bem. Em 1990, a rede Zacarias fez uma série de comerciais bem-humorados pra divulgação da empresa. Um deles trazia um gago. Com um problema de bateria, leva nos Zacarias. Os Zacarias não falha. E o outro um extrábico, dizendo que a rede vende o melhor pneu, faz o alinhamento e balanceamento com perfeição e afirma no final, o alinhamento é num piscar de olhos. É isso. Sim. Bateria é nos Zacarias. A denúncia afirmou, abre aspas, que o comercial fazia caricaturas com defeitos físicos e por isso deveria ser banido. Fecha aspas. O parecer disse que a propaganda não tinha como objetivo denegrir a imagem de pessoas com qualquer problema físico ou algo parecido e por isso foi arquivada. Mas entraram com um recurso que foi novamente votado e dessa vez sim foi decidido que o comercial deveria ser retirado da TV. Agora um caso bem atípico. Entre 96 e 97, o mito Sérgio Reis comandava o programa do tamanho do Brasil que trazia convidados principalmente do sertanejo para fazer um churrasco, tomar umas canjebrine, cantarolar uma boa. Mas aí o que foi visto na mesa ali em cima? O conhaque da marca Presidente. Olha ele ali. O programa foi notificado da abertura do processo e prontamente arrancou a garrafa da mesa nas gravações seguintes. Inicialmente pensou-se que o motivo da denúncia foi porque o conhaque era presidente. Época que o Fernando Henrique era o nosso presidente, achou que iam fazer uma relação e tudo mais. Mas a denúncia justificava que o programa se passava às 11 da manhã e as bebidas alcoólicas só poderiam ser vistas na TV depois das 9 da noite. Esse certamente é o caso mais polêmico desse vídeo. Durante os anos 90 circulavam na TV vários comerciais da Arisco com a Xuxa e alguns deles com as Paquitas. Mas em um deles, após queixa na Secretaria de Segurança de São Paulo, foi inserida a denúncia de suposto crime de racismo, alegando que nos comerciais com as Paquitas haviam apenas moças brancas e loiras e nenhuma negra. A defesa alegou que o grupo de Paquitas é algo em atividade há bastante tempo e que todas são loiras justamente por serem uma espécie de cópia de sócias bem-humoradas da Xuxa. Apesar do processo ter ocorrido durante um bom tempo, no fim das contas, a relatora afirmou que reconhece a luta dos negros por seus direitos na sociedade, mas que esse comercial não possui nenhuma conotação racista e por isso o processo foi arquivado. Mas e você, o que você acha desse caso, desse comercial e dos outros que vimos aqui no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Fala galera do canal 90 Shorts, eu sou o Noji do canal 90, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui, foi! Valeu!